E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma sobremesa maravilhosa, hoje nós temos uma receita que é uma doçura. Hoje nós vamos fazer aquela tradicional palha italiana, que é aquela mistura de brigadeiro com biscoito maisena, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal, deixar uma mensagem, uma sugestão de receita, que teremos o prazer de reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 200 gramas de biscoito maisena triturado, 4 colheres de manteiga, 2 caixinhas de leite condensado de 395 gramas, 1 caixinha de creme de leite, 100 gramas de chocolate em pó e 50 gramas de açúcar refinado. Então pessoal, em uma panela, ainda com o fogo desligado, vamos colocar o nosso leite condensado, ó. Vamos colocar todo o nosso leite condensado. Que maravilha de receita, pessoal! Vamos também colocar o nosso creme de leite. Já vamos acrescentar o nosso chocolate. Vamos misturar bem esses ingredientes, ainda com o fogo da nossa panela desligado, para agregar todos os três ingredientes. Vou deixar uma mistura bem homogênea. Quando ela estiver no ponto, a gente volta. Então vamos lá! Então pessoal, observem, uma mistura bem homogênea, ó. Agora vamos acrescentar aqui a nossa manteiga, ó. Vamos passar o nosso pão duro. E agora vamos acender o fogo e começar a misturar, até que esse brigadeiro dê o ponto desejado. E aí a gente volta, ok? Então vamos misturando sem parar, com fogo médio. Essa manteiga vai derreter. O nosso brigadeiro, ele vai começar a engrossar e a gente vai mostrando passo a passo, ok? Então vamos lá! Então pessoal, observem, que o nosso brigadeiro já está começando a tomar forma, está dando uma consistência maior ao brigadeiro. E aqui é sem parar. Então ele vai criando uma resistência, o caldo, ó. Então aqui a gente vai misturando até ele dar o ponto. Então vamos continuar. Observem pessoal, olha que maravilha que vai ficando. Olha a cor, olha o brilho. E vamos continuar mexendo aqui até começar a sair do fundo da panela, estiver no ponto de brigadeiro, para a gente continuar a nossa receita. Então vamos lá! Observem pessoal, olha como que já... Mudou a textura, ó, está quase no ponto. Leva aproximadamente 10 a 12 minutos para ele chegar ao ponto, ok? Então vamos continuar. Observem pessoal, olha o ponto que já está ficando, ó. Então aqui mais 3 minutinhos aqui e está pronto. Então vamos lá! Então pessoal, observem. O fundo da panela já começou a aparecer, ó. Ó. Você passa a colher assim, o fundo da panela começou a aparecer. É o ponto desejado, ok? Então aqui, ó. Agora nós vamos apagar o fogo. Nós vamos deixar descansando aqui por uns 2 minutinhos. E vamos continuar a nossa receita, ok? Então vamos deixar aqui descansando só 2 minutinhos e voltamos. Vamos lá! Então pessoal, passados os 2 minutinhos, observem. Olha que cremosidade. Ó. Olha o fundinho da panela. O ponto que eu falei que é desejado. Agora o que nós vamos fazer? Com o fogo apagado, vamos colocar o nosso biscoito maisena. Observem que o biscoito maisena, ele está triturado com pedaços e não esfarinhado, ok? Esse é o nosso ponto, ó. Porque eu quero a textura do biscoito na nossa palha. Então agora aqui nós vamos misturar bem e voltamos. Até ficar todo envolvido nesse brigadeiro maravilhoso. Então vamos lá. Observem pessoal, como que já vai saindo da panela. Olha aqui, ó. A panela como vai ficando limpa. Então, esse é o ponto desejado. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui, nossa palha descansando aqui durante uns 10 minutinhos, para esfriar um pouco. Enquanto isso, nós vamos preparando o nosso tabuleiro revestido com papel manteiga, onde nós vamos deixar esfriando completamente e voltamos, ok? Então vamos lá. Então pessoal, nosso tabuleiro já está com papel manteiga. Então vamos transferir a nossa palha italiana para esse papel manteiga. retangular, quadrada, da forma que você achar melhor, mas que ela esteja bem paralela, bem retinha, para que quando formos cortar, ela esteja no ponto certinho, ok? Então aqui, nós vamos acertando ela aqui, e quando ela estiver bem acertadinha aqui, bem formadinha, nós voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, a nossa receita está formada. Observem. Olha que maravilha. Agora, nós vamos cobrir com o plástico filme e levar à geladeira. Então vamos lá. Então pessoal, nosso plástico filme já está bem aplicado. Agora nós vamos levar a nossa receita para a geladeira. deixar lá durante umas duas horas ou até mesmo, até ficar bem frinha. Quando ela estiver bem frinha, a gente volta cortando a nossa palha italiana. Então vamos lá. Então pessoal, passadas duas horas, vamos retirar o plástico filme. Observem que a nossa palha italiana está bem firme, durinha. Então agora nós voltamos fatiando a nossa palha italiana. Então vamos lá. Então pessoal, tiramos o papel manteiga da nossa palha. Pegamos uma faca, passamos óleo no fio da faca. Agora nós vamos acertar as extremidades. Ó. Vamos acertar toda a extremidade. Não vamos descartar aqui, senão nós vamos aproveitar também. Ó. Olha aí pessoal. A crocância está aqui. Para ficar bem, bem certinha. E agora, a outra extremidade. Ó. Acertamos as extremidades da nossa palha. Vamos lá. Então pessoal, depois de acertarmos as extremidades da nossa palha, ó. Agora nós vamos começar a fatiar. Aqui ó, podemos fazer um risco do tamanho que quisermos. Ó. Aqui. E dividindo a nossa palha. Ó. Ok. Vamos girar. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Olha que maravilha. Agora nós vamos cortar. Ó. As tiras. Cortamos em quatro tiras. Ó. Ó. Cortado e cortado. Agora nós vamos cortar o outro lado. Vamos lá. Ó. Ó. Aqui nós podemos dividir. Podemos soltar. Vamos separando. E vamos dividindo. Ó. Uma. Duas. Quatro palhas. Já cortadas. Vamos lá. Ó. Bem simples. Aí o tamanho que você quer, deseja, é esse. Ó. Ó. Cortamos mais quatro. Ó. 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 Cortamos todas as nossas palhas. Olhem aqui, pessoal. Olha que maravilha. Olha. A palha. A crocância. Ó. 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 Pode ser um açúcar de confeiteiro, eu prefiro açúcar de refinado. Agora nós vamos pegar nossa palha italiana, ó, vamos passar no açúcar, ó. Olha que maravilha, pessoal. Vamos tirar o excesso e vamos reservar. Observem, olha que maravilha. Vamos colocar na nossa bancada, vamos fazer com todas elas, ó, passando em toda a extremidade. Olha, pessoal. Vamos fazendo. E também, eu deixei aqui pra vocês verem, que nós vamos também aproveitar aquelas, aqueles pedaços que nós retiramos pra acertar a nossa palha. Olha, ó, também os menores, ó, vamos reservando. Agora, quando terminarmos todas elas, voltamos, demonstrando essa maravilhosa receita. Então vamos lá. Então, pessoal, acabamos de passar todas as palhas italianas do açúcar até aquelas beiradinhas. Observem, agora a gente volta montando e degustando o nosso prato. Vamos lá. Então, pessoal, prato preparado, chegou aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Então vamos pegar uma palha italiana. Olha, pessoal, que maravilha. Vamos parti-la ao meio. Olha. É uma mistura de cremosidade com crocância. Ó. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Hum. O crocante do biscoito. Com a cremosidade do brigadeiro de chocolate. Ficou uma maravilha. Fica mais uma dica do Cozinhando com Moretti. E bom apetite. Hum. Que maravilha. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa palha italiana. Cremosa. Crocante. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. É uma receita, pessoal, que dá vontade nem de parar de comer. Porque é tão gostoso, tão saboroso. Mas fica essa dica do Cozinhando com Moretti. Ok? Mas, antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixe um comentário, uma sugestão de receita. Que teremos o prazer de reproduzir aqui no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!